Fala pessoal, aqui eu quero falar, eu sou o GameBand 777 E hoje eu estou aqui gravando o jogo de Minecraft Atira Eu vou colocar Minecraft Paus Eu vou colocar aqui um jogo diferente Para vocês aí agora Bora lá então Dois Peguei essa bicha aqui Dois Minha cabeça sobe a frente dela E é, o cara estava de doce Agora eu estou ligado que eu acho que vai vir um cara de... Vamos ver Aí, ó Você sabe? Olha A doze Uma doze Ele está travando Ah não, eu vou desinstalar o clancho Ai, ai Gasta muita Gasta muita memória Gasta quanto? Seiscentos e oitenta Tá Eu tenho um de que eu libero Eu tenho dois Eu tenho dois Morri 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 Não Médio 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 é fácil Por que Por que tu não vai num rádio? Eu vou depois Eu vou depois Meu pai Perguntou o negócio Para você Calma aí galera Para mim Galera Calma aí Eu vou levar Galera É Uma Não sei Não sei Seu Falou Vamos lá. Vamos lá, galera. 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 O vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Falou.